No Salmo 46, nós vemos uma palavra que traz muito consolo e força ao nosso coração. Aqui é, taivos e saber que eu sou Deus. Essa palavra nos encoraja, nos faz descansar no Senhor, que tem o controle de tudo em suas mãos. Dani Ortlund, comentando este Salmo, ele escreveu algo que tocou muito no meu coração e eu quero compartilhar com você. O que incomoda você hoje? O que você acredita que precisa resolver para sentir que a sua vida está sob controle? O que preocupa seu coração quando você fica acordado na cama de noite? Deus diz, eu, não qualquer solução circunstancial, sou seu refúgio em meio às adversidades. Eu sou a ajuda bem presente em tempos de dificuldades. Eu sou Deus. Descanse.